Das nove montanhas aos oito mares, não há nada que eu não possa cortar. A icônica frase de Roronua Zoro, o caçador de piratas e herdeiro da vontade de se tornar o maior espadachim do mundo. The One Piece nos diz muito sobre os seus poderes, que Zoro vai se tornar o maior espadachim do mundo. The One Piece, isso nenhum fã duvida, mas a grande questão é, e agora? Qual a força do Zoro? Qual o seu nível de aqui, quando comparado com os monstros do novo mundo? Como ele vai evoluir o que vem por aí, quando surgiu o sopro de todas as coisas para Zoro? Quer saber o que é isso e todos esses segredos? Então se liga que eu vou falar nisso, agora. Fala galera, Ivandro Fuzari com mais um vídeo para vocês, como vocês estão? Espero que todos vocês estejam muito bem. O One Piece 934 trouxe muitas coisas interessantes que o mangá não explicou direito. A equipe de animação fez um trabalho excelente nesse episódio. E eu queria trazer à tona aqui um ponto muito interessante. O sopro de todas as coisas. Uma passagem que muita gente talvez nem se lembre a respeito de Zoro, mas que pode ser o caminho do seu poder final. Então assiste até o final, porque tem muita informação para você. Você é novo no canal? Aproveita para se inscrever em Esquitama Galáctico. Deixa um like para dar uma fortalecida. E agora sim vocês vão descobrir todos os segredos do episódio 934. Bom, para mim foi um dos melhores episódios do Arco de One. E quando digo isso, não é somente por conta da luta de Zoro. Que aliás temos muito para falar e saber um pouquinho mais dos níveis do nosso espadachim. Mas certamente o brilho desse episódio também está por trás dos detalhes que a equipe de animação acabou colocando e explicando. E que lá no mangá havia deixado diversas dúvidas aos leitores. O episódio abre com Zoro e seu sorriso de quem ansiava por uma batalha verdadeira. Enquanto o monge Gyukimaru interrompe um pouco suas investidas surpresas para apreciar o duelo junto de Kourazaki e Otoko. Zoro vai finalmente lutar a sério. Mas antes disso, temos Luffy na prisão de Odon ainda treinando e tentando despertar o seu novo haki. Apesar de usado apenas como transição e para mostrar que Luffy continua na sua jornada, no seu treinamento. Esta cena é um pouquinho problemática para os fãs e talvez cause mais problemas do que agregue qualquer coisa. O Gifter Beerman, o Homem-Urso, não existe no mangá. Esta é uma luta filler e até aí nada demais, pois o Luffy mal se moveu para derrotar esse personagem. Que é até engraçado com o seu usuário dentro da sua boca, tem umas cenas bem interessantes. Mas para mim o maior problema desta cena é o design do Homem-Urso. Não temos nenhuma smile com uma transformação completa externa desta forma. Quando você bate o olho no Urso, na hora você vai se lembrar das bestas carcereiras lá de Empeudal. Que olha só, são os primeiros Zoans que tem sua fruta despertada em toda a série. Homem-Urso pode gerar comparações e fazer alguns fãs acreditarem que as Smiles realmente talvez se aproximam das Zoans. Ou que tenham, quem sabe, até mesmo um despertar. Portanto, se lembrem, esse personagem não existe canonicamente dentro das páginas do mangá. Como eu disse, foi um preenchimento interessante para a transição de cenas, mas somente isso. Já em Kuri, temos uma vila abandonada onde Inuarashi conversa com Kinemon sobre as tatuagens da Lua Crescente. E a mensagem codificada criada por nosso samurai. Tudo está ruindo e Kinemon se pergunta como é possível terem decifrado o código que ele criou. Isto aqui é maravilhoso no anime, nesse episódio, porque acaba sendo bem explicado o plano e o que significa a mensagem codificada de Kinemon. Lá no mangá, levamos alguns bons capítulos para conseguir entender o que aquele papel significava. Os pássaros em chamas representando o dia do festival de fogo, um dia histórico para o país de Uano. A serpente indicando o porto de Rabu. Rabu é uma serpente originária do Japão, para quem não conhece. E a Lua Crescente, que é uma dica a todos que fazem parte dos rebeldes e aguardam há 20 anos por esse dia. Mas alguém acabou vazando estas informações e o verdadeiro significado que eram para ser desconhecidos. Acabam se tornando meio que públicos entre os homens de Orochi. E por conta disso, lá na capital das flores, seus aliados começaram a ser capturados. Temos Drake e Hawkins que continuam suas buscas pela cidade. Aqui temos um ponto bem interessante. No distrito dos bordéis, um Yakuza diz a Kiyoshiro que o velório de Komurazaki foi cancelado. E agrupar muitas pessoas perturbadas pode acabar dando em algo ruim. Então é dito que no próximo dia teremos mais caos ainda. Que vai ser o funeral da nossa geisha, da nossa Oiran Komurazaki. E pode significar que esse caos talvez se forme. Porque o corpo de Komurazaki não esteja mais lá. Não vejo outra forma de um caos se desenrolar sem ser por isso. Já vimos que nossa Oiran Komurazaki está viva lá em Ringo, perto de Zuro. Kiyoshiro diz que é o que mais sofre com a morte dela. Provavelmente por seu disfarce ter que ser desfeito. Kiyoshiro planeja algo. Ele sabe que Komurazaki está viva. Ele segura um dos convites da rebelião samurai. E Kiyoshiro solta um sorriso muito intenso. Ele definitivamente sabe o que aquele código significa. Já na cidade de Ebisu, o Sandy foi espancado pela Nami. O mais engraçado aqui é a indagação de Frank. De como é possível deixar o rosto de uma pessoa daquele jeito. Eu disse que a Nami vai ter que despertar um haki de observação muito apurado. Aí se não o Sandy vai aterrorizar ela no navio deles. Bom, Lao e Shinobu tem uma grande discussão sobre Beppo e os outros tripulantes de Lao. Shinobu acha que foram eles que acabaram vazando todas as informações aos homens de Orochi sobre a mensagem secreta. Um traidor no grupo começa a realmente tomar forma. Esse conflito entre Lao e Shinobu, pra mim é uma das melhores cenas deste episódio. Porque querendo ou não uma aliança que não confia nos seus aliados, começa lentamente a ruir internamente. A discussão se encerra momentaneamente com Eazu chegando ao local da conversa. Ele havia decifrado também a mensagem do local de encontro. Mas mesmo assim, um clima tenso ainda paira no ar. Por fim, a cena deste episódio, Zoro vs Hitokiri Kamazou. Zoro que entrou em confronto contra o assassino para salvar Kourazaki. Depois de negociar um pouquinho de comida e bebida em troca. Esta cena é fantástica por diversos motivos. Vamos lá. Ao enfrentar ao mesmo tempo o samurai e o monge que faz alguns ataques surpresa. Kamazou consegue por fim ferir Zoro com uma de suas foices. Um assassino furioso em sua frente. Um ladrão de arma às suas costas. Dois reféns inocentes ao seu lado. Zoro vê que a coisa fica a sério e ele decide ficar sério também. Ele então acaba utilizando a foice na sua boca para ser o estilo de três espadas único. O Santo Ryu. E com somente um golpe consegue se livrar de Kamazou o assassino furioso. O ladrão é o próximo que cena. Meus amigos, esta cena aqui no anime é o seguinte. A produtora exagerou muito nas auras e no poder do Zoro. Sim, bastante. Ficou ruim, definitivamente não. Ficou sensacional, pelo menos para mim. É isso que os fãs querem ver. Poderes que quebram a sua tela da televisão. Às vezes ficar colocando regras. Que tudo tem que ser simples como é no mangá. Só tira a sua própria diversão. É como o haki do rei Deluffy aqui no anime. E quanto ele é aumentado em questão de aura. Definitivamente a equipe de animação dá aos fãs o que eles querem. Embates épicos. Mas vamos lá. Sem dúvidas, o que chama bastante a atenção aqui. É com o Urazaki surpresa ao notar o estilo de três espadas sendo utilizada. Esta cena ficou gravada na minha mente por muito tempo. Quando a vi primeiro no mangá. Talvez até mais do que a luta do Zoro nesse ponto. Com o Urazaki pode ter ficado surpresa. Sim, com a novidade de ver um estilo de três espadas. Ou pode ter ficado surpresa por reconhecer aquele estilo. Algo que viu no passado. Apesar de o Santo Rio ser uma marca registrada do personagem Zoro. Se a técnica tiver uma origem no país de Uano. Podemos facilmente começar a tentar achar as origens do nosso samurai. Bom, depois que o Zoro conseguiu derrubar Kamazou com um belo de um golpe. Ele acaba encarando o Gilkimaru. Mas seus machucados são intensos demais para ele continuar em sua batalha final. Yukimaru se aproveitando disso. Se retira do confronto. Enquanto Zoro desaba por conta dos seus ferimentos. A queda do Zoro é mostrada para os fãs por seu ponto de vista. E a mulher misteriosa ou o Kouazaki fica impressionada com a força de Zoro. Mas antes que possa fazer qualquer coisa. Ele acaba perdendo a sua consciência. Esta cena levantou muita discussão na época do mangá. Eu lembro muito bem. Muitos achavam que o Zoro desmaiou por muito pouco aqui nesta cena. Ele não desmaiou por exemplo para Mihawk lá no Baratia. Porque ele cairia aqui para este golpe que parece um tanto quanto simples. Esta foi a grande sacada de discussões e mais discussões. E por que eu digo que este episódio foi um dos melhores do Arco de Uano? Porque ele foi muito esclarecedor. Ele coloca a fim em diversas dúvidas que geraram na época do mangá. Ataques com lâminas são facilmente um dos ataques mais efetivos de toda a série The One Piece. Um golpe limpo e cheio pode acabar com uma luta. A menos óbvio que você seja sei lá um Kaido ou um Barba Branca da vida. Mas Zoro perder a consciência pelo menos com base na consistência da eficácia de ataques com lâminas faz muito sentido a este respeito. Mas as teorias da época a respeito iam desde as lâminas de Kamazou estarem envenenadas. A Zoro também ter comido peixes envenenados. Mas a resposta é muito mais simples do que isso. Oda acrescentou Zoro pedindo sutilmente um pouco de comida antes mesmo de brigar. Ele estava faminto há dias sem comer. Sua última refeição foi em Ibizu com Yazoo. Após a derrota temos o som de sua barriga roncando. Confirmando que a perda de sangue e a sua fome foram os responsáveis por conta do seu desmaio. E no mangá as vezes é complicado pois dependemos de onomatopeias para conseguir identificar o som de uma barriga roncando. E traduções não oficiais ou mesmo que quase nenhum fã presta muita atenção em onomatopeias acabam gerando esta dúvida. Então Zoro não desmaiou somente pela fome nesse ponto. Ele não estava prestes a desmaiar antes de iniciar a sua luta. Mas a perda de sangue acentuou muito isso e claro o golpe de Kamazou foi um belo. Deu um golpe dá para ser destacado também. Oda já usou deste artifício antes. Por exemplo Zoro é literalmente apresentado para nós no capítulo 2. E no capítulo 4 ele acaba desmaiando de fome depois de vencer o capitão Morgan. Quanto a esta aura poderosa de Zoro. Obviamente faz os fãs se questionarem qual nível de Zoro atualmente ela existe no mangá. Principalmente seu haki como funciona. Bom eu disse já que os espadachins são as forças mais brutais de One Piece. E por conta dos seus golpes de lâminas geralmente acabarem com a luta caso venham a acertar. A aura é muito utilizada no anime. No mangá não temos tanto. Mas o diferencial para um espadachim está muito no uso do seu haki de observação também. Ele precisa superar a velocidade do inimigo para desferir um golpe cheio e limpo. E lá em Arabasta Zoro descreve ouvir algo como o sopro de todas as coisas. Percebendo a presença de todos os objetos inanimados que tinha ao seu redor. E em seguida percebendo o sopro do seu oponente. O corpo de ferro de Mr. One. Permitindo então que ele o atravessasse com um simples golpe limpo e cheio. Sim o sopro de todas as coisas é basicamente o haki de observação antes do timeskip. E é por isso que nunca foi mencionada novamente ou teve qualquer forma de nomeação. Pois tornou-se um conceito do haki de observação comum. Zoro foi um dos primeiros em toda a série a utilizar o haki de observação. E deixou adendo que seu olho fechado talvez possa sim ser alguma dica importante do que veremos. Não vou longe em dizer que Zoro talvez possa ter um haki de observação dos mais poderosos de toda a série. Sabemos que o avançado é a visão do futuro. É um bom caminho? Sim. Mas temos talvez um outro caminho teórico que eu gosto. E que pode ser a grande sacada. Mihawk possivelmente é um usuário desse novo haki. E Zoro deve vir a despertar também porque treinou com o maior espadachim do mundo. Quando falamos em Mihawk. Temos uma informação muito curiosa. Muito interessante desse personagem vinda do seu cartão. Vivrecard. Uma espécie de databook. Onde ficamos sabendo qual seria a sua verdadeira alcunha original. Na sua concepção original. Seu título anterior a olhos de falcão. Deveria ser Mihawk o clarividente. Oda possivelmente mudou isto. Para não entregar realmente o poder que Mihawk possui. E usar como uma carta na manga. Para o duelo final contra Rorodô Azora. Onde o cabeça de alga teria que se superar. Definitivamente e quem sabe despertar um haki muito semelhante ao seu poder. Mas o fato de clarividente ser a concepção original de Mihawk. Acabou sugerindo um domínio de haki de observação. Para lá de avançado. Que realmente não foi mostrado por Mihawk ainda. Ou talvez já tenha sido mostrado. E apenas não foi contextualizado. Da mesma forma que o haki do rei de Shanks. Lá no East Blue. Ou mesmo o haki de armamento e Marineford. Em que não tínhamos a coloração negra. Mas onde e quando Mihawk mostrou esse tipo de poder. Que pode ser uma variação bem mais poderosa. E criada por ele próprio. Quem sabe? Um clarividente sabemos que a capacidade de obter informações sobre um objeto, pessoa, localização ou evento físico. Através da percepção extra sensorial. E tivemos um prenúncio desse poder muito similar. Escondido como Shanks e o rei do mar no início da série. Talvez esse haki aconteceu durante a luta contra o próprio Zoro. Lá no Barathe. Onde o ataque Onigiri de Zoro é interrompido. De uma maneira que nenhum outro ataque já foi interrompido. Mihawk não desviou ou bloqueou o ataque do Zoro. Que é o principal foco e uso de todos os personagens. Quando falamos de haki de observação na série. Mihawk simplesmente impediu completamente o ataque de funcionar. Isto é um pouco equivalente a Katakuri impedir Luffy de usar a sua engrenagem 4. Mas sabemos que Katakuri estava vendo o futuro alguns segundos a frente. Para ver como a engrenagem 4 era ativada. Porém neste caso Mihawk não impediu Zoro de iniciar o seu ataque. Ele na verdade encontrou o ponto exato do ataque Onigiri. Para o desmantelar completamente. Ele achou o ponto fraco do golpe do Zoro. E isto não pode ser obtido vendo o futuro. Isto exigiria que alguém tivesse visto o mesmo ataque diversas vezes. Para ver uma fração de segundo aonde a fraqueza existe. Aqui temos uma análise tão absoluta sobre um objeto ou pessoa que beira uma percepção extra sensorial. Mihawk o claro e vidente não apenas bloqueia golpes. Ele impede que eles realmente aconteçam. Tudo que Mihawk precisa fazer é explorar as fraquezas inerentes que toda técnica da espada possui. E é usada contra ele. Mesmo que seja a primeira vez que ele a veja. Este seria o grande poder de Mihawk. Isto seria o avançado de o sopro de todas as coisas. Ouvir a respiração de tudo. Incluindo as técnicas utilizadas contra você. Mas é isso galera. Eu falo bastante né. Mas se você chegou até aqui. Muito obrigado. Se você curtiu este vídeo. Deixa um like aí. Para eu saber. Fiquem ligados. Até os próximos vídeos. Valeu e fui.